Pop TV, o popular na web. A marcenaria mais tradicional de Araucária agora tem a melhor loja. A Móveis Cujava traz para você ambientes decorados e as novidades do design mundial. Conheça as tendências, as cores e os materiais em uma loja perto de você. Móveis Cujava, a união da tradição do design para o móvel perfeito. Olá pessoal, seis anos após deixar o comando da Prefeitura de Araucária, o ex-prefeito Albanor José Ferreira Gomes se tornou agora no final de 2017 réu em mais uma ação civil pública movida pelo Ministério Público local. Dessa vez, além de Albanor, seu ex-subprocurador-geral Almir Lemos e outros seis funcionários da Prefeitura são acusados pelo Ministério Público por ter praticado atos de improbidade administrativa. A denúncia é da 5ª Promotoria de Justiça, que aqui na cidade é conduzida pelo promotor de justiça João Carlos Negrão. Segundo o Ministério Público, Albanor nomeou vários procuradores do município e também engenheiros agrônomos para receber uma gratificação por um trabalho que em tese eles não executaram. Quem acompanha aqui a cidade de Araucária deve se lembrar dessa situação ocorrida lá no ano de 2011, quando alguns advogados da Prefeitura e alguns engenheiros agrônomos foram nomeados lá por uma comissão que cuidava do gerenciamento ali da compra de gêneros alimentícios da merenda escolar. Segundo a denúncia do Ministério Público, até então este trabalho era feito por funcionários da Prefeitura sem qualquer tipo de remuneração extra e de um dia para outro o Zezé nomeou esses procuradores, esses engenheiros e passou a remunerá-los, além do seu salário, como se esse trabalho que eles executassem fosse de relevante trabalho técnico, uma gratificação paga ali conforme o artigo 85 do Estatuto do Servidor. Ao todo o Ministério Público pede que o Zezé, o subprocurador e esses advogados e engenheiros agrônomos que ocupavam esses cargos na época devolvam aos cofres da Prefeitura R$ 250 mil. A denúncia já foi recebida aqui pela Vara da Fazenda Pública de Araucária, houve inicialmente um bloqueio de bens desses oito envolvidos, mas posteriormente o Tribunal de Justiça reverteu essa decisão do bloqueio de bens e desbloqueou os bens dos réus. Agora o processo está tramitando, está na fase das partes se defenderem e a gente vai ver o que vai dar mais para frente. Mas a notícia nova que tem hoje aí para vocês, o prefeito Albanojo Zezé se torna réu em mais uma ação por improbidade administrativa ainda cometida nos tempos que ele era prefeito aqui da cidade de Araucária. A gente segue acompanhando o que acontece na cidade, se tiver qualquer novidade a gente volta a fazer um vídeo aí para vocês, o popular especialista em Araucária. Obrigado. Obrigado.